Fala aí pessoal, beleza? Fábio na área com mais um vídeo do Paneláticos e hoje eu vou fazer mais uma partida aqui na MLO, desculpe aí que eu dei uma engasgada, mas vamos lá, vou mostrar aí como tá o meu time, primeiro aí a formação, no jogo no 4-4-2, né? Esses aqui são os que eu contratei, né? O Grafland, goleiro, o Jones, meio campo, o Djordevic e o Martial, foram essas minhas contratações, tive que vender alguns aí, fiz umas cagadinhas aí nas contratações, já joguei vários jogos, perdemos, perdi um monte aí, ó, goleiro da Holanda, 34 anos, 1,90, deixa eu mostrar aí com as características dele, né? Olha lá, não é tão bom, mas, olha aqui a habilidade como goleiro de 78, o que importa, como goleiro, ele tem. Aí tem aqui o Jones, né? Que é brasileiro, meia, e dá pra jogar com ele como atacante, também com ponta, não é tão bom, mas, mas tem ótima movimentação. Contratei também, dois atacantes, esse aqui da Sérvia, o Djordevic, muito bom jogador, muito bom mesmo, pra quem tem pouca grana, olha lá, 194 eu paguei, e esse Martial também, muito bom jogador, francês, também não é tão caro, beleza? O goleiro que custou um pouco mais, foi 236. Vou mostrar aqui minhas estatísticas, o Atronica Continental, ah, não é aqui não, fiz besteira, caro, 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 caro. Olha lá, tô com, ali é errado, tá? Eu tenho quatro vitórias, três empates e 12 derrotas. Fiz 19 partidas, a última que eu tava aí, eu tava gravando, mas só que o cara abandonou, né? No meio do jogo, aí eu decidi fazer outro. Vamos ver aí Quanto eu tenho de dinheiro Para contratar Aqui um 181 Vou tentar Um volante aí nesse valor Aqui não mudou muito Como era no Como era no PES 2013 Vou colocar aqui o valor Então eu vou procurar Jogadores até 181 Vou fazer aqui A pontuação geral Decrescente Apareceu aqui primeiro o Cariri Vamos ver se tem algum jogador Aqui é meia lateral Bruno Turco não é bom Mahatma Gandhi Aí sim Nem que esse valor eu não vou conseguir Ninguém Errei Melhor zagueiro da chilena De sábato Argentina Meu Deus Valência Valência Aquele que jogou no Jogou no Fluminense Esse aqui é zagueiro Acho que eu vou contratá-lo Em 169 Vou contratar esse zagueiro Aqui Queria contratar um Queria contratar um Um volante Mas Vou contratar um zagueiro O aeroportuguês Steven Vitória Vamos lá Fazer aqui Na disposição tática E como ele vai ficar Vou tirar esse Colocar ele aqui E vou Vou dispensar Esse aqui Não vou ficar com Com muitos jogadores Também Ah não Vou ficar por enquanto Não vou vender agora Também ele é Gratuito Esse jogador Não ia fazer Muita diferença Vamos lá Vamos pra uma partida Vamos estrear O zagueirão Estou com 286 pontos Avaliação de Cortesia E estou no level 1 Ainda de força Do time Mas pretendo Sair dessa Situação incômoda O quanto antes Vamos ver se acha Alguém Porque porra Estava fazendo O vídeo Estava bacana Não estava Travando Nem nada O jogo Fluindo bem Estava ganhando Tudo bem Estava ganhando Mas O cara abandonou Tá Fazer o que Apareceu Apareceu 40 pontos Vitória 150 Empate 60 Derrota Eita porra O cara com o Flamengo Deve estar com o time Fodástico Meu Deus Eu acho que eu já Joguei com esse cara O time do cara Tá forte Me lasquei Olha aí Tu contrata o cara E no primeiro O cara já tá zoado Porra aí Tudo força Né Aí É zoar Com o cara Eu vou colocar Ele com o volante Aqui É Vai ser assim mesmo Seja o que Deus quiser Eu vou Proteger Só mais Aqui A zaga Vamos lá Jogar E meio Como jogava Aí No 2013 Vou só mudar O estádio Vamos pro jogo Vamos ver Que ele tá aprontando Pra mim Aí Tá Essas dicas De jogo Aí Que Por sinal Enche o saco O jogo Demora muito Pra carregar É uma Coisa que Pelo amor de Deus Irrita o cara Que tá jogando Demora mais tempo Esperando aí Essas dicas De jogo Do que jogando Olha lá Aí Sai de um Negócio carregando Pra outro Carregando Porra Aí é foda Né O jogo Tá bonito O jogo Tá legal Lógico Tem seus defeitos Tal Mas o jogo É inacabado Isso aí Não pode Ser Não pode Se negar Que o jogo Tá incompleto Eles lançaram O jogo O jogo Pela metade E tão arrumando Aos poucos Será que eles Que mandam A lança É fase beta Então nós pegamos Fase beta Do PS Mas o jogo Mas o jogo Já tá fluindo Muito melhor Os servidores Já estão Muito melhores Não sei Com vocês O que tá acontecendo Mas Eu tô sentindo Uma melhora Grande É minha? Ah Tá tirando Porra Porra Olha que chegada importante Da defesa Foi na hora Vamos sair Isso Vamos sair da velocidade Ai caralho Isso Olimpo Opa Opa Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver aí Que é o melhorzinho Caralho Fiz merda Ora Fudeu Boa Goleiro Caralho Passou Vamos Gelasca Vamos ganhar Na corrida Golaço Olha que jogada Também E isso Vamos de Odevich Ah Não consegui Ganhar Na travada Opa Apareceu Vamos 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 Ai meu Deus do céu Boa Falta Aí Fodeu Oportunidade De falta Será Será Que dá Para mandar Um sabugo Direto Daí Não Estou Vendo Um Bom Angulo Não Está Meio Escondido Meio Escondido Segurei Ele ia Botar Para dentro Essa bola Fiz canteio Boa 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 Bolerão Sai na Calma Boa Zagueiro Vamos, Márcio Vamos, Márcio Veio na corrida Boa Ai, caralho Vamos na calma Vamos na calma, meu tio Saiu do lugar o Jorge Vamos pra cima Vamos limpo Vamos fazer, vamos fazer Pegou no rebote Tá lá E todo mundo sumiu Que cagada, velho Ah, foi pro lado errado Boa Puta que pariu Passei errado Olha, velho Olha, velho O cara tava na frente Acorda, seu filho da puta O cara perdeu O cara perdeu No meio do pagode Que isso Sozinho Sozinho É só fazer Caralho Bom, na cobertura O cara foi bem O cara foi bem O zagueiro Vamos ganhar Isso Segura, gelato Segura Derrubou já Aí é foda Travar tudo Travar tudo Já quebrou o cara Já quebrou o cara Mano O que acontece No segundo teste Eu vou Trocar aqui Velho Vou proteger mais aqui As águas Eu sei que é uma Eu sei que é um tanto Quanto covarde Mas Mas eu tô Muito mais fraco Tem que me resguardar Um pouquinho mais Também Boa, zagueiro Tô dizendo Sei lá Se eu tiver ganhando Esse jogo vai até o final Ai, caralho Cara, meu filho Você não consegue Dar um passe Caralho Não consegue Dar um passe Isso Vamos salvar essa bola Caralho Faz tempo Faz tempo que eu não tinha Essa Aí passou e já era Perdeu Tira 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 as águas De qualquer jeito Isso Segura, segura Que cruzamento ridículo Que cruzamento ridículo Ah não De novo Sozinho Tira Tira as águas Na trave De novo O sufoco Flamengo Isso Só tabelinha Vamos dar calma Evita isso Ah, saiu Não é possível Vamos só virar Chutou Fraca Demais Vamos, vamos, vamos Corre Meu filho Aí a defesa ganha Aí ganha Não saiu a tabela Estava muito bem posicionado Aliás Quem conhece Conhece É ali mesmo Que ele tem que ficar Olha que dela Chegada da defesa Vamos, vamos Vamos, John Levy Fuzila Pra fora do gol Ele fez tudo certo Capricha 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 Michael Leick Michael Leick Sozinho Mano Aí me fode Caralho Levou ainda Boa Heart Caralho Caralho Não toca Caralho Isso, vamos Passar Olha o corredorzão E agora fodeu Olha o contra-ataque Tocou errado A zaga De novo Vamos, Gelasca É só fazer o passe certo Cafuzila Tá lá Que golaço Um Paneláticos Venci na raça É, e faz tempo Que eu não senti Esse bagulho De estar com o time Mais fraco Lá vem no finalzinho Puta que pariu Lá vem o escanteio E nada E nada Do outro Pessoal tá apertando Ali na área Prontinho pra receber A bola que vem Com muito azeite Olha o cruzamento Tira Daí Pacini Tira Pacini Não tem ninguém No ataque Do panelásticos Jonevito Sozinho Pra fechar o caixão Pegou o goleiro Perdeu o gás Acabou o gás Ai, não consegui Eles devem estar pensando Caralho Tô pensando Pro cara ruim Tira Vamos, Steve Vitória Carril Providência E fim De jogo Vitória Espetacular Espetacular Vitória Heróica Do panelásticos Caraca Que partida O cara deve Estar me xingando O cara Com um timaço Isso aí Ui, a velha Deve estar A ponta O mano Tá bom Tá bom Caraca Que vitória Que vitória Mas é isso aí Pessoal Eu Desculpa aí Pela Pela Deixa eu ver aí Quantos pontos eu fiquei Que eu nem me liguei direito 402 pontos 402 pontos Aí Dá pra contratar Mais um ou dois Mas isso aí Eu vou deixar Pra depois Não vou contratar Agora Beleza Vou ficando Por aqui Espero aí Que tenham gostado Desculpa aí Os palavrões Minha loucura E minha covardia Em certos pontos Mas é isso aí Quando tá com o time Mais fraco Tem que se defender Não pode deixar O cara se Engrandecer E é assim que a gente Vai começando Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa aquele like Mandar um abraço Para o pessoal Para os inscritos Muito obrigado Pessoal Que acompanha o canal Pessoal que sempre Comenta Beleza Então vou ficando por aqui Vou continuar Com as séries Só essa semana Que eu só vou lançar Esse vídeo E não vou lançar mais Só o primeiro O primeiro da MLO E mais esse E a semana que vem Eu volto com tudo Já com FIFA 14 E outras coisas mais Beleza? Então pessoal Até a próxima Abraço